Música 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 Fala galera do TV G1 Se inscreva no canal Compartilha e vamos ajudar o canal a crescer A notícia Na hora pra vocês Então se ligue nessa notícia O Atlético confirma a contratação do meio campista Meio atacante Vinícius Uns dois destaques ali do meio de campo Do Bahia junto com Zé Rafael e ele já está em Belo Horizonte pra fazer exame É um jogador pra compor o elenco Coisas que o Atlético Não tinha feito Ano passado o Atlético agora está Está colocando Além de contratar grandes jogadores Está contratando jogadores Para o elenco Para dar conta da temporada Do campeonato Do mineiro Do brasileiro Libertadores Copa do Brasil É um dos destaques do meio de campo É um jogador jovem Habilidoso Rápido E com certeza Deve ser melhor que o Tomás Andrade Então Deixe seus comentários aí O que vocês acharam Do Vinícius Meio campista do Bahia Que chegou No Atlético Vai assinar o contrato aí Depois a gente faz um vídeo Com mais informações Tempo de contrato Salário Pra vocês aí Pra ter todo mundo interagido Sobre essa nova contratação Do Atlético Vinícius Meio campista Um dos destaques do Bahia Com o Zé Rafael O Marques está aí Movimentando no mercado Já está trazendo Grandes jogadores E é um bom jogador Um excelente jogador Para compor o elenco Então Fica a dica aí Vamos observar ele No campeonato E mais tarde Falaremos Sobre este jogador Na TV Então se inscreva no canal E compartilhe E deixe os comentários E vamos ajudar o canal A crescer Rumo aos 400 inscritos Pra crescer E esse canal Que é novo E tem pouco tempo É a TV Galão da Massa Pra vocês Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau